Olá meus amiguinhos, aqui é o professor Fernando Pontes. Trazendo neste dia, mesmo que tenha passado o dia das crianças, mas nunca é tarde para comemorar. Esta é a contribuição dos nossos canais TV Filar 3 e TV Filar 3 Kids. Trazendo muitas coisas interessantes hoje para vocês. Espero que goste, aproveite. Não importa a idade, não importa o seu entendimento. O que vale é a mensagem que vai ser dada neste vídeo especial em homenagem a todos os meus alunos, minhas eternas crianças. Esta é a maneira que eu encontrei para dizer e mostrar o quanto eu amo a cada um de vocês. A partir de agora, muitas novidades, muitas coisas boas vão aparecer para você. Espero que goste. Aqui é o professor, o teacher, o maestro Fernando Pontes. E vamos começar a nossa contagem? Para começar, vamos começar muito bem. Trazendo aí nosso amiguinho, o Juancito, para conversar com vocês. Espero que goste. Olá, meus queridos filhos 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 filhos. Eu os amo muito e Deus os bendiga. Estou aqui para desejar um filhos 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 filhos. Eu gosto muito de vocês. E sempre estaremos juntos. Não importa a distância. O mais importante é o sentimento que nos une. A nossa amizade. Vocês gostam de mim? Eu gosto muito de vocês. Agora vem aí o nosso querido Fernando Pontes. Agora trazendo uma pessoa muito especial para brincar um pouco com vocês. Para dar a sua mensagem direto do canal TV Filatês. O nosso amigo Barnabé. Vocês não conhecem? Vão gostar muito dessa pessoa. Espero que se divirtam e entendam a mensagem. Nos encontramos daqui a pouco. Tá certo, amiguinhos? Olá, crianças. Eu sou o Barnabé. Eu vim aqui para deixar uma mensagem muito importante para vocês. Eu sou do canal TV Filatês. Vocês não me conhecem, mas eu sou o Barnabé. Devemos ser educados. Criança tem que ser educada, respeitar a todos. Meu pai sempre dizia que é de criancinha que chegamos a ser um bom adulto com a educação. Então, é importante. Respeite, estude para se tornar uma boa pessoa. Tá certo? Vamos brincar hoje. Hoje, o jogo da forca. Chamado Hangman. Professor Fernando, me coloque em qualquer situação. Mas vamos jogar. Eu não sou muito bom. Ele me deixou algumas dicas. Vocês querem brincar comigo? Vamos brincar com o Barnabé. Tá certo? Então, aqui temos o Hangman e temos um, dois, três, quatro, cinco, seis palavras. É uma cor em inglês. É uma cor em inglês. Vocês sabem? Diga aí uma letra. Que letra? L. L tem. L, temos dois L. Eu já sei que cor é. Eu já sei. Vocês sabem? Eu já sei. Eu já sei. Sabe não? Eu sei que cor é. Não sei se eu digo. Não sei se eu digo. Diga aí qual é. Eu acho que a cor sabe o que é? É amarelo. Em inglês, amarelo. Ah, tá estranho. Tá estranho. Não é amarelo, não. Amarelo. Não é assim que diz? Não é, não. Não é assim? Oh, meu Deus. E como é? Me diga aí como é. Vão dizendo? Quais são as letras? Estão dizendo? Amarelo. Como é amarelo? O Y, né? É o Y. O E. O L. O outro L. O O. E o W. É assim. Meu Deus do céu. Como é tão difícil esse inglês. Eu tô aprendendo com o professor Fernando, mas tá muito difícil. Vocês me ajudam a aprender inglês? Ajudam? Oh, Barnabé vai ficar muito satisfeito. Mas a mensagem tá aí. Educado. Estudando muito. E respeitarem as pessoas. Sabe? Depois eu vou saber. Barnabé vai saber. Tá certo? Gostaram de estar com Barnabé? Ah, tchau, tchau. Agora vocês vão adorar. É o nosso xodó do canal TV Filartês. O nosso amigo Bob. Uma personalidade que vocês vão adorar. Também vai deixar a sua mensagem. E vai brincar um pouco com vocês. Neste dia especial. Dedicado a vocês. Aê! Eu sou o Teache Bob. Vocês estão prontos para brincar comigo? Professor Fernando disse que você sabe brincar demais. Será que é verdade? Dizem que gostam muito de vocês. Será que isso é verdade também? Vocês gostam de estudar? Ha, 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 ha. Espero que sim. Porque o Teache Bob está aqui para dar uma lição muito importante. Que importante é estudar. É fazer as tarefas. Obedecer o professor. Obedecer o pai. Valeu! Ha, ha, ha. E estou aqui para brincar de um jogo especial para vocês. Vocês sabem qual é? Não? O jogo da mímica. Ha, ha, ha. Mas professor Fernandes, sei não. Vamos lá. Interessante é prestar atenção. Eu vou fazer uma mímica de uma mensagem muito importante em inglês. Mas quem souber em português pode dizer. Tá certo, brother? Falou? Ha, ha, ha. Então vamos lá. Preste atenção. A mensagem é a seguinte. Preste atenção. É aí. Entendeu? Primeira. Vou repetir. Tá certo? Presta atenção no Bob. Presta atenção. Primeira mensagem. Presta atenção. Eu não sou muito bom diretora. Entenderam? Entenderam? Vou escrever aqui. Presta atenção. Eu não sou muito bom diretora. É melhor eu dizer em português. Eu não sou muito bom diretora. Eu não sou muito bom diretora. Então aqui é o Bob. Então aqui é o Bob. E o Bob vai se despedindo em grande estilo. E agora para finalizarmos estas homenagens, estou trazendo o refrão de uma música muito bonita e que traz um conteúdo dentro de sua letra especial e tem tudo a ver com vocês. Espero que goste. Acompanhe e observe aí na tela enquanto a música toca. Se você souber, acompanhe. E quem não souber, observe bem que logo após estarei dando o significado dessa mensagem referente a esta música. Nós somos o mundo. Nós somos os filhos. Nós somos os que fazem um dia mais brilhante. Então vamos começar a dar. Há uma escolha que estamos fazendo. Estamos salvando nossas vidas. Nós somos os que fazem um dia mais brilhante. Tradução. Nós somos o mundo. Nós somos as crianças. Nós somos aqueles que deixam o dia mais brilhante. Então vamos começar a doar. Há uma escolha que estamos fazendo. Estamos salvando nossas próprias vidas. É verdade. Nós faremos um dia melhor. Só você e eu. Bem pessoal, chegamos ao final de nossa homenagem. E aí eu quero deixar a seguinte mensagem para vocês. Crianças. Pré-adolescentes. Qualquer um que esteja ouvindo essa mensagem… E até adultos ou qualquer que seja a idade… A mensagem é a seguinte…. NUNCA deixe que a criança que existe dentro de você se acabe. É importante sabermos envelhecer e à medida que formos crescendo, que a criança não morra, não se acabe. É muito importante, porque a criança é algo que Deus deixou para que contemplássemos o quanto é importante a vida. E o coração de uma criança não tem maldade. Saibam perdoar, obedeçam aos pais, obedeçam às pessoas de uma forma geral, sejam educadas, estudem, dediquem-se aos estudos. Mesmo com essa distância, mesmo com essa dificuldade, o importante é estar sempre aprendendo. A vida é um aprendizado eterno. Gosto muito de cada um de vocês e espero que tenha gostado, espero que tenha aproveitado, espero que tenha se divertido. E peça a Deus para em breve estarmos juntos, se Deus quiser. Então, God bless you, my dear students, my dear children, my dear kids. I love you very much. Aqui é o professor Fernando, do canal TV Filatês e Filatês Kids, direto para você. Querida criança do nosso Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí